Ao entrar no cenário da cruz, eu começo a contemplar Quando Cristo estava morrendo, dando a vida em meu lugar Sendo Ele um filho de Deus, inocente pois nunca pecou Suportando tanta agonia, toda minha culpa pagou E o sangue que dEle saiu, a minha alma ferida encontrou Cada alma que vive no mundo, uma gota de sangue pingou Até hoje parece que vejo, quantas gotas caíam no chão Uma gota pingou para mim, outra gota para cada irmão No momento em que Cristo morreu, tudo aqui se modificou O sol não deu o seu brilho, plena noite o dia ficou Era apenas três horas da tarde, quando tudo isso aconteceu Derramando sangue inocente, de temor a terra tremeu E o sangue que dEle saiu, a minha alma ferida encontrou Cada alma que vive no mundo, uma gota de sangue pingou Até hoje parece que vejo, quando as gotas caíam no chão Uma gota pingou para mim, outra gota para cada irmão Este sangue que está caindo, está pronto a purificar Toda alma que vive chorando, é preciso no sangue lavar Não importa qual foi seu problema, venha hoje a Cristo aceitar E terás na terra alegria, e ainda no céu vais morar E o sangue que dEle saiu, a minha alma ferida encontrou Cada alma que vive no mundo, uma gota de sangue pingou Até hoje parece que vejo, quando as gotas caíam no chão Uma gota pingou para mim, outra gota para cada irmão Uma gota pingou para mim, outra gota para cada irmão Uma gota pingou para mim, outra gota para cada irmão